O Revista Sertaneja dá pra cantar pra cima. Fino do Mato, isso, tenha grata satisfação. Não é sempre que a gente recebe vocês aqui e tendo a honra hoje de recebê-los mais uma vez. Se você não fosse se apresentando agora por esses dias, aonde? Sim, fala aí. Pode falar aí, fique à vontade. Nós temos uma apresentação na Assembleia Legislativa e mais alguns outros shows também que estão mais ou menos agendados. Que dia é? Fim de ano, fim de ano é complicado. Lá na Assembleia... Ah, final de ano é muita coisa, né? É, é o Natal de Luz da Assembleia. Nós estaremos lá no dia, hoje, né? É. Hoje é 24. Ô, Sônia, deixa eu te fazer uma pergunta. Me perguntaram da outra vez. Vocês que se apresentam em outras cidades, se chamarem? Sim, com certeza. É, né? Bom, então o telefone tá aí na tela. E a galera tá acompanhando. Fino do Mato. Canta pra gente. Nós vamos apresentar agora, Arizona, uma música que dá título ao nosso CD. Cachinho de Flor. Meu cachinho de flor Dê um pouco de carinho Para esse coitelinho Que adora te beijar Meu cachinho de flor O seu nectar tão doce Fez que o meu coração Posse por você se apaixonar Meu cachinho de flor Eu já fiz um jardim Não maltrate o coitelinho Que mora no jardizinho Vigiando a sua flor Essa flor Essa flor em seu cachinho Coraçãozinho Essa flor Essa flor em seu cachinho Para a vida Para a vida renascer Meu cachinho de flor Não me nega Não me negue o seu carinho Porque este coitelinho Porque este coitelinho Ele é somente seu Não me negue o seu Não me negue o seu carinho Porque este coitelinho Porque este coitelinho Ele é somente seu Fino do mato Aqui na tela da Record Esse é o CD CD Fino do mato Cachinho de flor O mestre Hélio Pimentel Eu estava ouvindo a letra ali Até perguntei para o Totó Bodega Totó, você sabe o que é coitelinho? Coitelinho Coitelinho é passarinho Qual deles? Ah, esse é passarinho Você conhece por outro nome É Inclusive foi maestro Alcimar que fez Todo o nosso Mensagem A organização Você tem Acompanhou a produção Aquela fera Gente boa demais Profissional competentíssima Obrigada Alcimar Coitelinho é beija-flor Sim Coitelinho é beija-flor É beija-flor Beija-flor Você sabe Distinguir Quanto que um beija-flor é mato E quanto que um beija-flor é fêmea Aquele beija-flor Que come a minhoca mato É o beija-flor fêmea Tá certo Beija-flor é fêmea A minhoca Tá bem explicado Não, aí de minhoca eu não entendo Só entendo de beija-flor Ele trocou o passarinho Trocou o passarinho Agora ele tá Entendeu? E aí de minhoca eu não entendo de beija-flor